Música 2016 marca os 10 anos da lei Maria da Penha, uma vitória feminina de uma luta que percorre séculos. No Brasil, por exemplo, as mulheres só conseguiram direito ao voto em 1932, mas hoje, em pleno século XXI, muitas batalhas ainda precisam ser combatidas. As mulheres ainda recebem cerca de 30% menos que os homens, isso pode variar ainda ou para cima ou para baixo, dependendo da classe social. Politicamente, nos espaços das câmaras de vereadores, na câmara dos deputados, câmara estadual e federal e também no Senado, as mulheres são a minoria. Menos que 10%. Em Blumenau, por exemplo, uma cidade que tem 200 mil eleitores, não tem nenhuma mulher eleita agora na última eleição como vereadora. Os movimentos sobre a violência contra a mulher cresceram no Brasil durante o regime militar. Na década de 80, foi criada a primeira delegacia especializada para a mulher no Brasil. Um avanço considerado importante. Esse é um momento histórico no Brasil, porque é um momento em que o Estado assume a violência contra a mulher como uma demanda de Estado. Então, até então, a violência contra a mulher era uma coisa privada, né? E que, se caso ocorresse a violência, se utilizava muito, até nas defesas dos processos, como sendo em defesa da honra. Na década de 90, a Convenção de Belém do Pará tipificou o que era a violência contra a mulher. Para aí sim, na década seguinte, em 2006, ser decretada a Lei Maria da Penha. Essas convenções, que foram acordos internacionais que o Brasil fez, ele veio dar fundamentação para que a gente conseguisse, de fato, garantir com que a lei fosse implementada em 2006. Ricardo é formado no curso de serviço social da FURB e, a partir de 2003, começou a trabalhar na Prefeitura de Blumenau com questões relacionadas à violência contra a mulher e se deparou com um caso grave logo no início. Quando eu retornei em Blumenau, foi no dia 15 de abril de 2003. E no dia 27 de março desse mesmo ano, uma mulher tinha sido assassinada. Essa mulher que foi assassinada, no dia 27 de março de 2003, ela tinha permanecido numa casa-abrigo, que foi criada em 2001, pelo serviço da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. E eu fui trabalhar nesse serviço, que tinha como uma das ações a casa-abrigo. E quando eu cheguei nesse serviço, a equipe estava desmantelada em função do assassinato dessa mulher, que tinha permanecido com seus filhos até três meses nessa casa-abrigo. No dia que ela saiu, ela foi assassinada. Ela saiu com um afastamento dele da casa e, no mesmo dia, ele foi lá e assassinou ela na frente dos filhos. Foi a partir desse caso que o professor percebeu que havia poucas pesquisas sobre a violência contra a mulher com foco no agressor. E ele decidiu ir a fundo nesse tema. 125 homens foram estudados. Hoje, Ricardo trabalha em uma outra pesquisa com foco na Lei Maria da Penha. Que tem o objetivo de olhar para a Lei Maria da Penha. Então, o que eu fiz? Eu fiz um desdobramento das possibilidades de tese com o objetivo de investigar o olhar que se tem e a compreensão que se tem a respeito, desde o registro do boletim de ocorrência até a instauração da sentença. Para analisar todos os processos, a pesquisa contou com a colaboração das alunas do curso de serviço social da FURB. Laís está no sexto semestre e, desde o início do ano, colabora no trabalho. A gente pega os processos, a gente analisa mais ou menos um processo por tarde, porque eles são processos muito longos. Então, tem que analisar certinho. Às vezes, tem alguma folha lá no final que faz toda a diferença na questão do julgamento. Porque, às vezes, acontece de ter um julgamento, aí o Ministério Público, muitas vezes, entra com recurso e acaba mudando a sentença. Então, assim, são processos que a gente tem que analisar com muito cuidado para não estar coletando informações erradas. Até porque isso, depois, a gente vai fazer um artigo. Então, os dados têm que ser fidedignos. Recentemente, a pesquisa ganhou mais um apoio de uma bolsista. Camila está no quarto semestre do curso e seu engajamento com as causas sociais contribuiu para a ingressão no trabalho. Ter encontrado a pesquisa que traz esses dados, para mim, é um grande presente. Porque, como estudante, eu acho que reafirma as nossas opções por um mundo mais igual, mais justo, inclusive para as mulheres. Porque a gente percebe que a mulher tem um campo delimitado dentro da sociedade. A mulher deve ser bela, recatada e do lar. E isso já é algo que é feito para nós. Então, trabalhar a violência contra a mulher é trabalhar outras possibilidades da mulher, ser mulher dentro da sociedade. Foram 42 processos sobre violência doméstica tramitando aqui no Fórum de Blumenau entre 2010 e 2014. 30 deles foram analisados pela pesquisa. E o que mais choca é que apenas em dois casos houve algum tipo de condenação. Mas para chegar nesse número, os problemas iniciam muito antes dos casos chegarem à justiça. Na delegacia, a média são 13 dias entre o registro do BO e o depoimento da mulher. Então, se a mulher faz lá uma denúncia por ameaça e morte, ou por qualquer outro crime que está previsto na Lei Maria da Penha, leva, em média, 13 dias para que ela seja ouvida na delegacia para daí se tomar qualquer encaminhamento, seja medida protetiva, enfim. Também, uma análise entre o registro do BO e o depoimento do homem, quando ele vai depor, deu uma média de 54 dias. Então, também é um outro dado importante para que a gente consiga observar as dificuldades que se tem no processo de enfrentamento, porque se a mulher vai lá fazer um BO, ainda demora dois meses para poder o homem ser chamado. E daí você diz, olha cara, tu cometeu um crime. E isso são elementos que podem dificultar o processo da denúncia. Dos 30 processos, 22 já prescreveram, devido ao tempo de tramitação. Em seis, a vítima ou o agressor não foram localizados, restando apenas dois processos em que houve condenação. O que mais me impressiona, na verdade, desde que eu iniciei, é a questão da sentença final mesmo, né? Que como já foi falado, a gente não tem uma vara específica no município de Blumenau, acontece que os processos são demorados para ser feito o julgamento e prescreve a pena punitiva do Estado, o que acaba os réus ali sendo absolvidos. A primeira etapa da pesquisa encerrou no meio do ano. O passo agora é tentar identificar e conversar com todos os agentes. Seja juiz, promotor, a pessoa que trabalha lá no cartório, a delegada, a pessoa que faz o registro do boletim de ocorrência, futuramente também a mulher que faz a denúncia com a expectativa que ela tem, o homem que faz, que recebe a medida protetiva, em que momento que ele compreende que ele cometeu um crime ou não. Então o objetivo é desenvolver entrevistas e coletar narrativas desses atores para poder analisar mais profundamente esse fenômeno da violência, o enfrentamento a ela e de como a gente pode construir caminhos de qualificar a lei Maria da Penha, não só a lei, mas os mecanismos de proteção e de enfrentamento à violência contra a mulher. Trabalhos como esse mostram o papel da universidade na sociedade atual. A universidade representa a construção do conhecimento do mundo intelectual e a FURB deve ter um compromisso de assumir essas demandas na possibilidade de não só desenvolver uma provocação de debate, mas também de construir dados, de possibilitar e disponibilizar dados para que a gente consiga qualificar isso. É um compromisso da universidade, mas eu diria que ciência para mim é isso. Não cabe você vir para cá na universidade e ficar aqui 4, 5 anos sem você fazer uma conexão com o mundo real ou com a sociedade, aquilo que está à sua volta. E debater também a importância do papel da mulher. Então acho que a violência contra a mulher e essa pesquisa me faz ainda mais perceber o quanto as violências estão presentes no dia a dia, no espaço da universidade, no espaço do trabalho, no espaço até dentro do ônibus, né? Então a gente começa a perceber de forma mais ampla. Ainda tem muita luta pela frente, né? Porque ainda a gente tem esse estereótipo, né? Por exemplo, a briga de marido e mulher não mete a colher. Não, não é bem assim. A gente tem que se envolver, tem que estar participando para os números de violência ver se a gente consegue diminuir, né? Porque é muito grande ainda hoje na nossa sociedade. A gente tem que se envolver, tem que se envolver, tem que se envolver, né? E aí